O mês de janeiro é uma ótima época pra você decorar toda a sua casa. Melhor que isso é aproveitar a queima de estoques da Mobili Top. Michelle, aqui na loja da São João tem ofertas imperdíveis, né? Sim, estamos com sofás em L, design exclusivo da Mobili Top, temos sofá pra sala de visita, sala de televisão, temos várias cores pro cliente escolher o seu gosto. E tem poltronas para todos os gostos também. Temos sofás com 30% de desconto, salas de jantar em madeira, em laca, poltronas de 20% a 50% de desconto, super coloridas. E tudo isso com a melhor forma de pagamento, não é? Isso, aqui o cliente escolhe, fazemos em 10 vezes no cheque, no cartão. Essa é a Mobili Top aqui em São José dos Campos, em 4 endereços. Na Avenida Andrômeda, aqui na Avenida São João, na Nelson Dava e também no centro, na Praça Maurício Cury. Então não perca tempo, porque queima de estoque é aqui na Mobili Top. Mobili Top, acima de tudo! Bom gosto! Beleza! E aí Legenda por Sônia Ruberti